Depois de várias acusações envolvendo crianças e adolescentes, o Gabriel Monteiro, vereador do Rio de Janeiro e bolsonarista, não recebeu nenhuma crítica de diversos defensores da família dos bons costumes e das criancinhas. Cadê aquele vigor dos bolsonaristas para cobrar justiça contra esse tal de Gabriel Monteiro? Há pouco tempo eles estavam criticando um filme do Danilo Gentili. Mas agora, diante de um caso em que tudo indica ser real, de abuso de adolescentes e supostamente de abuso contra crianças, os ditos moralistas se calam. Cadê o Malafaia? Cadê a Bia Quizes? A Damares? O Carlos Bolsonaro? O Flávio Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro? O Jair Bolsonaro? Cadê o Magno Malta? O Pastor Feliciano? Cadê toda essa gente? Pessoal, é o que eu falo sempre. Só existe malandro porque existe otário. Essas pessoas usam o nome de Deus, usam o nome da moral, do patriotismo, apenas para chegar ao poder. Chegando ao poder, eles dão uma banana para todo mundo. E o pior, os otários não notam isso e continuam batendo palma para eles. Fazer o que, né?